O prazo para o contribuinte fazer a impressão do boleto do E-Social ficou para o último dia do mês. O prazo venceria nesta sexta-feira, mas a Receita Federal foi informada oficialmente pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o CEPRO, de que as medidas adotadas para solucionar os problemas de instabilidade no site não foram suficientes para garantir que todos os empregadores possam imprimir o documento de arrecadação até o dia 6 de novembro. Os ministros da Fazenda e do Trabalho e da Previdência Social vão editar uma portaria conjunta com a nova data. O E-Social foi criado neste ano e unifica os tributos e contribuições para os empregados domésticos, como o FGTS e o NSS, e assegura o pagamento dos direitos trabalhistas. Os contribuintes que emitiram o documento de arrecadação com vencimento em 6 de novembro podem pagar o documento até essa data ou emitir outro até a data do novo vencimento. De Brasília, Carolina Becker. Legenda Adriana Zanotto